Na emoção dessa avenida Alô comunidade Com todo respeito Sim, só Canta Rocinha Vem que a Rocinha chegou É nosso caso de amor Deixa a borboleta te encantar Chora, viola, viola A minha história vai emocionar Vem que a Rocinha chegou É nosso caso de amor Deixa a borboleta te encantar Chora, viola, viola A minha história vai emocionar Um olhar A um olhar Sende a luz da inspiração Vem ilustrar Em preto e branco O meu agreste O taco da umburana A matriz traçou A gelubratura A matriz traçou O barro é ouro nas margens do Ipochuga Floriu da palma O alimento desta luta Contra o monstro do sertão Contra o monstro do sertão Secada, nada, como esta ninguém viu Vamos embora que essa branca já partiu Meu padinho vai chover São Jorge não pensa o dragão Quem carrega até pra valer Vai seguindo a cruzição Estrelinhas lá no céu A lume é um bezerro É São José O patueiro É São José O patueiro É ou não é Uma mulher pôs o cão na garrafa E entre o casal avião É o pecado e a graça Nestes causos do sertão Tem barco que pra xandô No pé da cega Para cá do bumbá Meu cois A bambu da minha terra Nessa ciranda Todo mundo vai chegar Este cortejo Que teve cantoria Vim de papel bolê As máscaras desta fria Vem que a rocinha chegou É nosso caso de amor Deixa a borboleta te encantar Chora, viola, viola A minha história vai emocionar Vem que a rocinha chegou É nosso caso de amor